Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e vamos continuar a saga desse super torneio com várias estrelas do xadrez mundial, 3 jovens do top 20, você está acompanhando aqui, mostrei várias partidas do Abdu Satorov, mas hoje vamos ver a partida do número 1 contra o número 3 do torneio, porque essa partida é a mais importante da rodada por conta da classificação. De pretas, Anton Korobov, líder do torneio, e de brancas, Peter Svíder, você já conhece a fera, é da old school, época do Kasparov, 7 vezes campeão russo, inclusive o próprio Kasparov na época dizia que o Svíder quando estava no auge, ele conseguia jogar com base na força de 2.800, vamos então para essa partida e depois é claro, vou mostrar a classificação. Esse é um torneio tradicional que acontece sempre na Suécia, então eles convidam um jogador local que no ano de hoje, quase sempre, é Nils Grandelhos, Nils Grandelhos é o jogador número 1 da Suécia e ele já venceu essa edição 3 vezes. Bom, mas vamos para a partida, você que curte siciliana ou não gosta da siciliana também, dá uma olhada na partida. O Svíder joga peão-rei e temos uma siciliana, cavalo F3. Korobov está indicando que vai jogar uma Neidorf com esse lance, cavalo C3, cavalo F6, D4, tudo parece normal. E aqui, Svíder foge da teoria principal, joga a dama, toma D4. Anota no caderninho aí que é um lance muito interessante para fugir da decoreba da Neidorf, você que não suporta Neidorf. Bom, Korobov jogou cavalo C6 e agora ele foge a dama para E3. A ideia desse lance é que você vai fazer o seguinte setup, você joga B3, Bispo B2, Roque Grande e essa torre faz pressão na coluna D e a dama fica vigiando o lance dama B6. Então uma ideia bem interessante aí do Peter Svíder, na verdade não foi ele que inventou isso aqui, já existe, inclusive dama D2 também é jogado. Mas vamos ver um jogador de elite executando uma linha que não é a principal. Jogou E6, B3, Bispo E7, Bispo B2, Korobov joga A6 e agora Rocão. A branca completou o setup lá que eu havia dito. Dama C7, claro, está ameaçando um E5 aqui, por isso que a dama fica em E3. Tem que tirar a dama, mostrou que está esperto. E agora H3 para jogar G4, B5 e G4. Bispo B7, a preta não mostra onde que vai rocar, mas o Peter Svíder não quer saber e já joga G5, expulsando o cavalo do centro. Kasparov gostava de falar disso, né? Ele dizia que sempre que possível jogar B4 para expulsar o cavalo ou jogar G5 para expulsar o cavalo. Mandou, seguiu a receita de bolo do Kaspar, cavalo D7, rei B1, lance muito interessante, profilático, saindo da diagonal do Bispo. Jogou agora cavalo C5 e nada de rocar, nada de rocar, Korobov não quer mostrar suas intenções. Peter Svíder joga a torre G1. Qual a ideia, Gabriel? A ideia é que ele pode tirar o cavalo, depois quem sabe tomar de dama, e esse peão não cai. E a branca, para continuar a pressão, precisa colocar esse peão aqui. Então esse cavalo vai precisar sair. Joga roque grande e tirou. Tirou o cavalo. Nesse momento, o Korobov joga B4, seguindo a mesma receita de bolo que eu havia dito. Tira o cavalo do centro. Tira o cavalo P2. E agora cavalo A7. Bom, agora, já que o cavalo não está mais em C3, ele pode bater no peão em E4, com as duas peças. E os dois lados querem só atacar. Cavalo G3, defendeu. Rei B8, lance profilático e pode manobrar o cavalo para B6, para puxar o peão para A4. Lance interessante. F4. E agora torre 1. Torre G2. Lance muito flexível. A ideia é passar a torre para dobrar nessa coluna que provavelmente vai abrir. Korobov não quer esperar, não. Joga E5. Já causa a primeira ruptura. E Svider joga cavalo F5, tocando no peão de G7. Korobov tem que bater em retirada e defende com o bispo em F8. Bom, nesse momento, o Svider manda peão, toma peão. É, o peão ali, atrasado da Neidorf, conseguiu resolver. Mas, por sua vez, entretanto, contudo, todavia, o bispo fica tocando agora na nova fraqueza, que é esse peão de E5. Joga torre D2. Torre toma. Torre toma. E agora cavalo B5. Um cavalo perigoso aqui tocando nessas casas. Então Svider decide dar o seu par de bispos. Pega o bispo de F1 e kabum aqui, toma o cavalo de B5. A toma B5. E agora dama E2, atacando o peão de B5. Korobov aqui joga F6. Decide sacrificar o peão. Essa posição é extremamente complexa. E o Korobov gastou muito tempo. Seis minutos no relógio, vocês estão vendo. Enquanto Svider está com 25 minutos no relógio e decidiu jogar cavalo E3 depois de considerar 5 minutos a captura. Era possível capturar, Gabriel? Era possível capturar, sim. Mas, ele provavelmente não gostou de dama C6. Tocando no peão e oferecendo troca de damas e defendendo a torre. Por exemplo, dama toma, toma, você acaba tendo que tomar, toma, toma, toma e esse peão agora você tem que defender. Só que agora a coluna é da preta e o Svider não quis jogar perdendo a iniciativa essa posição. Tem ideias também de cavalo E6 ameaçando F4 para recuperar. É uma posição muito complexa. E os computadores dizem que a vantagem da branca é leve. Por isso, Svider aqui é questão de super grande mestre, né? Eles avaliam com muita facilidade essa posição. Ele decidiu manter uma bagunça no ar com cavalo E3. É um lance prático também porque esse lance cria mais confusão no tabuleiro. Ele viu que o adversário está em apuros. Então, um lance bem prático. Joga a torre D8 oferecendo trocas. Você sabe que agora o Korobov está jogando para empatar. Cavalo D5 ataca a dama e o peão. Então, tem que jogar um dama D7 cravando o cavalo. Coragem, né? Jogar a dama nessa reta. E o Svider joga um lance muito fino aqui. Dama F1. Bom, ele faz uma pressão absurda agora no ponto F6. Por quê? Porque esse peão não pode tomar, que se não o bispo toma peão cheque. Bom, depois de dama F1, dama E6. E agora, G toma F6. Cavalo toma E4. Esse lance, cavalo toma E4, é surreal, né? Com pouco tempo no relógio, o Korobov acerta esse lance intermediário, que é bom. Svider joga aqui, cavalo toma. Torre toma. Cavalo G5, outro lance intermediário. É tiro para os dois lados aqui. Cavalo G5 atacando a dama, que está defendendo a torre. Korobov joga dama, toma F6. E aqui, o Svider joga torre F2. Olha que lance interessante. Atacou ali a dama, que entra com a torre na oitava. Bom, aqui temos duas variantes. O Korobov optou por mais um susto, mais um intermediário. Torre cheque. Que aparentemente é bom, resolve os problemas. Mas antes de analisar esse lance, só vou falar para vocês que dama toma G5 era um pouco melhor, ainda que assustador, porque você permite a torre entrar aqui, dá uma olhada nessa diagonal e 10 depois de dama F8. Uma posição complexa demais. Então é bem compreensível a escolha do Korobov em jogar torre D1. Porém, o Korobov falhou no cálculo. Dá uma olhada só. Dama tomou a torre em D1. Dama toma F2. Dama cheque em D8. Rei A7. Aí você está se perguntando, ué, perdeu uma peça, Gabriel? Dama toma F8? Não. Isso foi o que o Korobov calculou lá naquela posição. Porque ele tem dama cheque em G1 e depois dama toma G5. O problema, o que ele falhou, é que aqui o branco tem um lance muito forte que dá vantagem decisiva. Você é capaz de acertar? Coloca aí nos comentários junto com o seu like, o seu G de gostei e ativa o sininho para ficar sempre esperto nas últimas novidades nos torneios de xadrez do mundo inteiro. Vamos para a partida. O lance, então, vou falar, hein? O lance que falhou no cálculo do Korobov foi cavalo E6. Esse lance é muito forte. Porque agora ele tirou o cavalo do cheque e está atacando o bispo. E o bispo não tem boa casa, hein? Jogou da magião cheque. Defendeu. E aqui ele abandonou imediatamente. Vamos entender? Olha quanto tempo o Svíder demorou para achar o remate, hein? No final das contas, o Korobov está até com mais tempo que o Svíder. Mas está totalmente perdido. Porque depois de bispo C5, que é a única casa que esse bispo pode fugir, temos dama A5 cheque. E depois, tanto faz se você joga bispo A6 ou rei em B8, dama C7 é cheque. Então, dama C7 é cheque. E aí eu vou ganhar uma peça. Jogar com uma peça A menos contra o Svíder. Não tem como, né? Bom, agora vamos ver a classificação. Mas antes, só comentar com vocês sobre o Abdul Saturov. O Abdul Saturov estava jogando de pretas contra a Yu Wenjun. Wenjun, jogadora fortíssima. Ele conseguiu ganhar um peão, mas caiu nessa posição onde, mesmo com um peão a mais, é totalmente empatada. Ele tentou forçar. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Cavalo cheque. Saiu. Torre D5. Cheque. Saiu. Cheque. Saiu. Torre C1 defendendo. Rei D2. Cavalo B3 cheque. Saiu. Torre aqui defendendo o cheque. Torre D6. Rei G6. O fato é como que você vai progredir aqui, né? Não tem como progredir, pessoal. Está totalmente empatada a posição. Ele até tentou um golpe aqui. Ó. Saiu com o cheque desse lado para ver se funcionava. Cavalo C5. Torre. Defendeu. Rei. Torre C3. Defendeu. Veio. E torre toma peão. Não tinha defesa, né? E agora vai dar o duplo. E aí a partida empatou nesse finalzinho de cavalos. Bom, é isso. Ele tentou, mas não deu. A jogadora foi muito sólida ao longo de toda a partida e conseguiu arrancar esse empate também. Ela estava de brancas, o que é uma tarefa bem mais fácil nesse nível. Se o jogador de brancas está querendo empatar. Você viu, né? O Abasov nos candidatos. Quando ele jogava de brancas, tinha uma probabilidade de empatar altíssima. Bom, vamos para a classificação agora? Vamos dar uma olhada, finalmente, na classificação. E a classificação vai vir agora. Deixa eu melhorar o layout para vocês. E... Bum. Olha lá na tela. Com essa vitória, temos um novo líder. Peter Svihler passa. Korobov joga o Korobov para a terceira colocação. Eri Gás empatou hoje. Empatou, então, na liderança com o Peter Svihler. E o Abduz Satorov segue na perseguição. Vicente Keimer com três pontos. Esses são os primeiros colocados. O esquadrão de frente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.